Vamos ver quem é amigo e quem não é amigo nesse podcast. Olá, olá, pessoas! Bem-vindos a mais um Sério Estoucast. E no podcast de hoje, Farenas, o quem sou eu? Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Francio e eu não tenho que te provar nada. Eu sou o Osmio e o respeito não faz história. Eu sou o Silício e por que me obrigou a fazer isso? Sim, senhoras e senhores! Estamos aqui juntos em Shallow Now para mais um plantão. Errou! Para mais um Sério Estoucast. Desta vez, para jogarmos novamente o quem sou eu. Desta vez, não tentaremos se confundir com a Hermione. Desta vez, Harry Potter não é produzido pela Disney. Exato. E a Hermione não beijou o Harry. Você não se lembra como que funciona. Nós teremos 10 perguntas por vez. 5 minhas e 5 do Silício. E após isso, nós tentaremos adivinhar qual é o personagem do Francio. Vamos começar com o Sério. Francio, o seu personagem tem magia? O seu personagem está envolvido em algum drama muito pesado? O seu personagem é feminino? O seu personagem deve ter um portado com um cavalo? Essa é uma pergunta completamente aleatória. Está envolvido com um crime? Seu personagem, ou melhor, a sua personagem é loira? Tem uma aposta aqui, Silício. Mas vamos continuar. A série onde a sua personagem está? É conhecida por ter um filtro azul? A personagem em questão tem uma filha? Já sei. Meu caro. O seu personagem é Peg Carter, a mercadora do poder? Assim, na verdade, ela não se chama Peg Carter. Mas sim, é a mercadora do poder. Ah, cara, você entendeu, né? A mercadora do poder. Era o Carter, mercadora do poder. Aê! Digam suas perguntas. Sua personagem é uma pessoa cujo fé que deve ter medo. É uma série original Netflix. A série em questão trata de uma certa pessoa que, em algum momento da vida, teve algum problema com algum tipo de remédio. Esta ditacuxa está envolvida com poderes mágicos? A personagem em questão possui um livro de pipi. A personagem é uma adolescente? A personagem está presente em um vasto, em um dos mais vastos universos da cultura pop? A personagem, por algum acaso, passou por uma transformação corporal em algum momento da sua vida? A personagem é... Eu lembro o nome! Por acaso, ela é Yennifer de The Witcher. Por acaso, o dito cujo seu personagem pertence ao sexo masculino? O personagem possui poderes ou está em um universo onde existem poderes? É uma série que está na Netflix? O seu personagem possui... É uma figura de liderança no universo onde está? É esse dito cujo está em uma série que atualmente está no Disney Plus? Está em um universo de super-heróis? Barra super-vilões? O personagem, por acaso, está em uma série... ...da Amazon Prime Video? Agora é o chute, agora é o chute. Vamos para as perguntas de Minerva. Olha que se você perguntar, Rosbio, o próximo a falar é o Franço. A série onde o seu personagem está? É uma anuação? É o Mark Grayson de Invincible? Aê, Brasil! Toma, Franço. Eu ainda estou com um, filhão. Nem venho. Mas, agora vamos para a parte dos filmes. O seu personagem está em uma das grandes sagas do cinema. Seu personagem está em um filme indicado, ou talvez até premiado, ao Oscar? É uma pessoa do gênero masculino? O filme em questão é do Oriente. Sei o que? Seu personagem é, por acaso, uma figura idosa. Quer dizer, está muito próximo. O filme que o personagem em questão atua é um filme de 2019 pra frente? O universo onde este personagem está é algo de época. O filme em questão tem uma quantidade de tempo diferenciada em relação aos demais? O seu personagem está envolvido com crime ou investigação? Ela tem traumas de vida muito aparentes ao longo do filme? Ato, o fleco e o coringa? Hama Mankiewicz. Nossa, acertou. Yes! Todo mundo... Nossa! Aaaaaaah! Obrigado. Nos querido Mank. Enquanto isso pode deixar o like aí e olhar no card aí o que tem no card. E se você está nos acompanhando Nas plataformas de podcast Nos apoie também no YouTube Vai lá, se inscreva E o Orca é masculino? É de um filme a causa É Ele faz parte de uma Ele tem continuações Ou antecessores Ele está em uma das Dias de 2000 pra frente Mas aí você fez uma pergunta muito goida A gente elimina Elimina 007 Não filho, eu tô com os caixas do último Eu já fiz 007 O filme que eu sou A pessoa na tua questão Fala sobre De alguma forma Pessoas Que morreram, mas continuam andando Sobre a terra Que pergunta Foi essa? Faz parte do universo DC Não, também é uma questão Antecessor dentro da história Nada impede De já tiverem outros atores Que fizeram aquele personagem A saga do personagem Que eu estou falando Não, acho que eu não encontrei Não tem de nada Não pode outros atores Recast Não, vamos lá Peraí Vou dar uma dica matadora agora O personagem que eu estou falando A saga que ele já teve É dos anos 2000 pra frente A saga dele Aqui pra pergunta de vocês A gente tá falando da franquia A gente tá falando da franquia A franquia tem que ser dos anos na frente Então retrocede tudo Então a gente volta Desde aquela pergunta Tô falando da franquia Cinematográfica Filmes da Marvel Tem os antigos Que fazem parte da linha atual Ah, mas aí é muito conveniente Porque os filmes que eu estou falando Os filmes que fazem parte da linha atual São só do ano 2000 pra frente Mas o personagem Já teve produções mais antigas que isso Meu Deus do céu Remake? Vamos, faça uma pergunta Remake? Faça uma pergunta, homem Mas eu não sei nem que pergunta fazer É tão óbvio Chega a ser vergonhoso Eu vou dar minha última dica aqui Vamos lá Agora vai ser uma questão de amizade Eu falei sobre isso esse ano Pronto Algo que eu pessoalmente vi Vamos ver quem é amigo E quem não é amigo Nesse podcast Baixa a nossa receita A gente produz conteúdo sobre isso Toda semana A gente fala sobre tanta coisa Vamos ver Ó, você ouvinte Está aqui Tendo isso Por semana Se eles errarem É porque, ó É uma prova Eu saio deste canal Consumir este conteúdo E falei, ó Consumir este conteúdo Falei em live Eu falei na live Nossa, que vergonha, gente Eu lembro que você falou alguma coisa disso É verdade Eu falei em live Estou consumindo tal conteúdo Você falou que você estava assistindo alguma coisa Que vergonha É verdade Olha aí o que dá Não prestar atenção Após 30 minutos Tentando adivinhar o personagem do Osmio Finalmente temos a resposta Sherlock Holmes De Sir Arthur Conan Doyle Eu comentei ainda nas lives Eu li Sherlock Holmes este ano E o conto que eu mais gostei Foi o Cão dos Baskerville E eu estou saindo a sério Estou agora Mas que filme de Sherlock tem continuação? Robert Downey Jr. fez dois filmes Um em continuação do outro Ele fez dois filmes? Fez Mas a questão De qual filme você está falando? Do Sherlock Holmes Do Robert Downey Jr. Pode precisar Sherlock Holmes 2 Ah, não Ele fez o jogo das sombras Inacreditável Eu vou julgar É O seu personagem É mulher? No universo que ela está Tem poderes mágicos? Magia? O filme Ou A saga Ou A franquia Onde esta personagem está Possuiu Algum filme Do ano 2000 pra frente? É baseado Em Livros Não é Quadrinhos São livros O personagem Em que a Chuncula Faz parte de um universo Que é baseado Em histórias e quadrinhos? Não, eu acho que eu tenho que voltar atrás É uma pergunta lá atrás Aí, ó Falha de novo Não, eu dei pensando Eu dei pensando um pouco mais Eu acho que na verdade É baseado em livro, sim Em livro ou quadrinho Aí, ó Livro ou quadrinho? Acho que é certeza Mas ele teve incerteza Então não é algo Não é algo claro O filme oculta o livro Esse filme É de uma grande franquia cinematográfica Se está estudando Se está estudando O universo onde ela está É uma grande franquia Ah, é uma franquia É uma grande franquia Ah, então Pode mudar a pergunta, França É uma animação? Não, não 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 Isso aí eu não sei de nada não Se falar que é Eu vou fingir também Eu não conheço isso aí não Senão é de Deus não Isso não é de Deus Essas coisas O sétimo filha Ela começa a ficar O sétimo guardião Exato Crônica de Será quem? As crônicas Esse filme pertence A Disney Studios Essa personagem Acho que eu peguei o seguinte Tem irmãos ou irmãs? A personagem É uma princesa? A pessoa leu o livro Pensou Vou fazer um filme sobre isso Existe um Bringsword Era uma terça-feira de manhã Chuvia muito Eu acho que eu não vou fazer Olha, esse livro Dava um bom filme A pessoa fez o filme Porém o público não Mas é conhecido É a Anabete de Perchex É Malébola De Malébola, inclusive Não, mas calma Você falou Não é a animação Mas a Malébola também Está na animação Eu não estou falando Do filme a animação Mas a Malébola É a mesma personagem Nós estamos falando Sobre a Outra coisa Outra coisa Outra coisa Eu perguntei muito claramente Os filmes A franquia Tudo Que essa personagem está É depois dos anos 2000? Você disse sim A Bela Adormecida Silício É de antes dos anos 2000 Não, a questão foi diferente A questão Os filmes Que é O filme dessa personagem Que ela está Dessa personagem Que ela está Não Pode até voltar ao programa Pode até voltar ao programa Você perguntou O filme Ou A saga Ou A franquia Onde Esta personagem Está Possuiu Algum filme Do ano 2000 Para frente Não Mas aí Tem que especificar Malébola De novo E anular o que? Volta o programa Pergunta Não Anulado 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 Eu sou De novo Socorro Só sinto que eu vou por dentro De qualquer jeito O padeiro vai decidir Eu não tenho nada com isso não A minha pergunta era Sua frase Seu maluco Ah É verdade Eu não tenho que te provar nada Eu diria que é o Capitão América falso Eu arrisco Que é O Sam Amos erraram a frase É de Captain Marvel Aê Minha frase É a seguinte O respeito Não faz história Ah Eu vou escutar o bruxeiro Bruxão Na verdade não É a frase do seu acompanhante É um tal de banda Um tal de bar Eu toco banjo Ele toca na verdade um alaúde Mas é ele mesmo Jaskier Poeta introvador E a minha frase é Por que me obrigou A fazer isso Ah deve ser um hominem Lá Eu acho que é um hominem Depois a gente Descerra o seu cast Muito louco Das pessoas Que quase uma quebra De amizades E discussão Como sempre Vamos nos encaminhando Para o nosso Merchandising Se você por acaso Quer fazer alguma contestação Sugestão Crítica Mande um e-mail Para serrestou Arroba gmail.com E além disso Nós temos Olha só que curioso Redes sociais Na verdade Eu sou Que curioso Então é verdade Que coisa diferente Você está nos ouvindo O sentido Justamente por uma delas Que peculiar Que peculiar Parece que Nossa É algo raro Nos dias de hoje Hoje em dia Você se perdeu Enfim Nós estamos No Youtube Nós estamos No Spotify Nós estamos No No Facebook No Instagram Nós estamos Sabe mais aonde? Estamos no Planeta Terra Muito bom Não me diga Não me diga Não me diga Arroba Planeta Terra Pode escrever lá E Digo mais O que O que nós dizemos Para o Arroba Planeta Terra E também para todos vocês Que estão assistindo Esse programa Siga Arroba Sério Estou Em todas as redes sociais É isso que nós falamos Se inscreve lá no canal Se você está no Spotify Não se esqueça De ir no Youtube Não é isso Você é maluco Parece que é o menor programa Estou fazendo Merchandising Também Mas ele já fez Acabou de fazer Não Mas para as pessoas Que estão no Spotify Irem lá Se inscrever No Youtube Ah tá Estou fazendo Então vai se inscrever No Youtube Estou sendo xingado aqui Então é isso Você deveria estar maratonando Aê Aê Isso me é interessante Isso irá permanecer A gente tem que gravar Né gente Aí tem lavando o louco A pessoa vai dar pra casa Tchau 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 Tchau